E aí galerinha do canal, boa noite pra todo mundo aí nessa sexta-feira 8 de outubro de 2021 aí ó Renatão vai tá mostrando o casalzinho de camusinha que já tá no pombal de cima ali Que os pais tão tratando, o tamanho que eles já tá, vamos lá ver? Boa noite pra todo mundo, vamos lá ver o casalzinho de camuas Vamos lá ver, vamos lá ver Vamos ver como é que tá a situação desse casalzinho aqui ó Olha isso aí Acender a lanterna do celular aqui né Olha aí, vamos ver essas anilhas que se encontram no BES Anilha roxa Que trata com a Anilha 2011 Olha aí Olhem aí o casalzinho de camução aí que lá vai só crescendo aí ó Olha aí meu amigo Luciano de Betim Olha aí que sacanagem, agora que saiu um casal de camução aqui ó Mas não é do pombo que você queria aí ó Tá vendo? Lá vai crescendo aí ó E os seus, cadê? Filho, já tá um grandão aí ó Olha lá Olha o tamanho dos bichos Olha aí Olhem aí galerinha do canal É Renatão de Sarze do Minas Gerais aí nessa sexta-feira, 8 de outubro Olha lá, camuçona lá ó Tô deixando a camuçona com esse camução aí ó Pra na hora que essa pomba barrada acabar de tratar dos filhotes Eu vou tá encasalando aquela camuça com ele Vai ser camuça com camuça aí ó Essa barrada Essa Vou tirar ela Vou tirar ela de linha aí O camução vai acabar de tratar dos filhotes E ela vai pombar debaixo Aquela ponta branca lá ó Tá tratando desses dois filhotes aqui ó Camuça aí ó Ela lá ó Ela E ele aí ó Esse casal aí ó Vem lá da casa do meu amigo Marcão Tá servindo aí de mãe de leite aí ó Tratando dos dois camução aí ó Vamos voltar a espalhada ali ó Tá na lata de cima aqui ó Olha aí Tá vendo aí? A minha julgada é essa aí ó Separei os pombos tudo lá pro pombal de baixo galera Vou criar os pombos agora Muito tempo preso Não vou tá soltando os pombos mais pra voar Porque quando eu solto os pombos no terreiro aqui Os gatos estão pegando meus pombos todos os dias Aí tô tomando prejuízo demais Entendeu? Aí eu vou criar os pombos mais represo Entendeu? Não vou soltar Por muito tempo aí Entendeu? Até eles perder a vontade de pegar pombos Entenderam galera? Aí a camuçona aí que vai ter encasalado com camuça em breve aí ó Ela vai ficar nesse pombal aqui Ela é daqui de casa Vou aqui Foi nascida aqui É filha do meu barradão Só tira camuça Vou tá encasalando com ele lá ó Vou tá tirando essa pomba aqui E vou deixar o camuça pra trás dos filhotes sozinho aí ó E esse aqui ó De aquela lá ó É tá Tá tratando aqui os dois filhotinhos camução lá ó Aí ó Já tá dando em cima lá ó Olha o fogão dela lá ó E ela tá gostando da ideia tá Duas fêmeas pra ele aí tá aí ó Tá ele a outra aí ó E eu vou tá descartando essa fêmea aí já já tá Já vou tá tirando ela daí Vou deixar agora só o camução e ela lá ó E esse aí vai tratar dos filhotes aí ó Só que ela é muito boa pra tratar de filhotes Eu vou aguardar até esse filhote começar a comer sozinho Não que se começar a comer sozinho Que estiver bem estabilizado mesmo Já bater nada no chão Eu estarei tirando ela E deixando o camução lá ó Ficar aquela camuça lá no chão lá ó Pra nós começar a tirar uns filhotes bons aí Entendeu? Fazer um enxame de camuça aqui em casa aqui a longo prazo aí ó Vamos lá pro pombal de baixo Então vamos lá Estamos aqui no pombal de baixo agora Renatão aí na sexta-feira 8 de outubro de 2021 Tá o bandão tudo reunido aí ó Ó o tanto de pombo no chão Ó o tanto de pombo nos estaleiros aí ó Eita hein Relembrando aquela época Criava pombo mais preso A pombada agora vai tomar um chá de viveiro feio Até os gatos aí desistirem de ter gosto de comer pombo aí ó Prejuízo não Já adaptei a porta aqui Já pus uma trinca do lado de fora Outra do lado de dentro E na vontade vem nessa pombada Todo dia chocando aí nas prateleiras aí ó Ó o turmão Olha o turmão de pombo As duas de gêmeas aí ó As duas aí ó Todas as duas juntas aí ó De longe assim não dá nem pra saber quem que é quem ó Duas baladares tem base Tem base galerinha do canal Olhem aí, olhem aí Duas pombinhas só de boa Só de boa Tô acabei de emendar o vídeo aí gente Que eu recebi uma chamada aqui Tô emendando o vídeo aí Não sei se vocês percebeu aí a mudança aí Que eu recebi uma chamada aqui agora A pombada como é que tá aí ó E a filhotada tá crescendo bonita Tá a filha da Valadares minha aqui ó Vamos acender a lanterna O ninho tá muito sujo aí Mas olha aí que trenheiro da hora Saiu Valadares também Ê Voltar fazendo adaptação aí amanhã Porque aqui sarsneto choveu Não tem areia seca aí ó Mas olha aí que filhotão bonito Olha aí o Everton O patrocinador dessa pombada aí ó Aí ó O barrado aqui de cima Bonitão também aí Tá chocando aí ó Eu não vou perder pomo mais agora não Não vou perder pomba mais agora não Aí mais filhote aí crescendo Bonitinho aí, ó Ó o tamanho desses dois escamas que tá aqui em cima Olha aí Tem base Aí mais aí, ó Dois filhotão aí, ó Lá em cima tem um filhote Debaixo dessa pomba aí É Renatão Eu acho que tem uns cento e tantos pomba aqui, viu gente Cento e tantos pomba aqui, viu Vamos descer essa pombada pro chão pra nós ver Vamos Vamos ver, vamos ver quantos pombos tá dando esse trem aqui Vamos ver Olha aí, olha a pombada aí Olha a pombada, olha a pombada Olha o tão de pomba que tem aí, ó Fora os que tá no puleiro ainda aí, ó Olha aí É pombinho pra arrastar de inchada, não é? É Renatão de Sarzeira aí mostrando a pombada pra galera aí Na sexta-feira, oito de outubro Olha aí, a galerada Olha a galerada, olha a galerada Até meu meninão gosta de ficar vendo lá Um barrado aqui em casa que eu apanhei Vai chegar um barrado pra mim aí Que já tá pendente, tem muito tempo Um barrado da narina enorme vai chegar pra mim amanhã, hein? Vou tá fazendo o vídeo aí pra mostrar pra rapaziada do canal O barradão, o apelido dele vai ser Vai ser, é... Como é que é que eu ponho o nome dele? É... Eu esqueci o nome por agora, não tô lembrando Vou pôr um apelido nele Entendeu? O meu vai ser, meu barradão gigante A pombada, a pombada Ah é, o novo fabuloso que vai tá aqui em casa agora Aquele barrado, o apelido dele vai ser fabuloso O novo fabuloso aqui de casa, tá pra chegar amanhã aí Na parte de sete a oito horas da manhã aí, ó E vou tá fazendo o vídeo aí pra mostrar pra rapaziada aí, ó O novo barrado gigante Vai tá chegando pra mim amanhã aí, ó Sete e pouca da manhã Raça de dólar Olha a pombada aí, galera A pombada, a pombada, a pombada É Renatão, é Renatão Lembrando a galera aí, gente Quem não for inscrito no canal aí Tiver amigos que gostam de criar pombo correio aí, ó Compartilha o meu vídeo aí nas redes sociais da galera aí Pra nós tá alcançando seis mil inscritos aí, ó Está pertinho aí, ó De alcançar aí, ó Renatão de Sarzeira aí, mostrando a pombada Salve, salve, turminha do canal É Renatão de Sarzeira aí, ó Patrocinador dessa pombada O Everton Neves Mora nos Estados Unidos aí, ó Um salve pra galerinha aí Por cinco mil e seiscentos e setenta inscritos do canal aí, ó Salve, salve, turma Tá lindão, tá lindão a pombada Vamos ver mais filhote aqui Vamos ver mais filhote, vamos ver mais filhote aí pra tá finalizando o vídeo Olhem de longe aí, ó Filhote 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 aqui, ó Filhote Filhote Aqui você não tem nada, né Cadê seu filhotinho que tava aí? Já sumiu daí também, né Não tem nada mais não Filhote Cadê? Ovos Filhotes 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 Ovos Filhotes Filhotes Viu aí, né, galera Tá forrado de filhotes nesse trem aqui, ó A pombada doida aí, ó Do Renatão de Sarzedo aí, ó Ai, que seminha bonita aí, ó Olha que seminha, ó que seminha Olha que seminha Ó o filhotão, né? Salve, salve, turma E é isso aí, galera É isso aí pessoal Vou ficando por aqui nessa sexta-feira Mostrei a pombada Turmão de pomba para a galerinha do canal E as filhotadas Um salve para todo mundo do canal Até amanhã para mostrar os pombinhos de novo Um abraço aí galera Tchau